Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos abrir então, né, irmão? Aleluia, meu Deus! Até o outro apurou, querendo vir, irmão! Ai, meu Deus! Glória a Deus! É? Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Esse que foi Deus, quem prepare? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo é o Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A alegria nossa é imensa! Santo é o presente que Deus preparou! Glória a Deus! 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 Amém! Glória a Deus! 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 A oração foi muito da fé, né? Glória a Deus! Deus é muito bom. Santo Deus, Deus te abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostou, irmão? Glória a Deus. Por amor, não tem nada. Por amor, amor. Tem a bênção de Deus nessa vida. A oração, né, irmão? É. Orou por nós, por isso é por nós, amor de Deus. Com certeza vai vencer por nós. Vai, vai. Com certeza. Agora tem que levar no saco mesmo. Deus te abençoe bastante. Amém. Coração de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma lembrança da irmã Fátima. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã não foi nosso casamento, né, mas... Não, não deu certo. Não dá nem saber direito, né, irmão? Mas o desejo do coração da gente era tão grande. Então a gente... Eu fui pedindo pra Deus e Deus deu a oportunidade de conhecer os irmãos. Então não tem preço pra mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, irmão Adriano, e você não tem preço. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque... As irmãs que vem aqui, eles mordem no coração nosso, né? Glória a Deus. Aí nós já temos como família, né, irmã? A gente pegou amor. Pegou amor, irmã. Pegou amor. É, mas tá agora. O irmão sabe o caminho. Glória a Deus. Vai vir, sim. É. Glória a Deus. Ele vai esperar os irmãos lá pra mim. Olha que Deus preparar. Glória a Deus. É só por misericórdia, irmã. Eu tenho esperado a gente amanhã. É verdade. O filho ainda não consegue sair longe. Então tem que... Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a gente. Maravilhoso, Pai. Deus abençoe a preparação que Deus preparou pra nós. Glória a Deus. Amém.